Toma agora chaste de mim na dúvida da questão cara Ei! Faz a mais horas e se tá aí a mim aqui com o irmão Boa! Oi zê! Pucu! Ei! Passa! Passa! Valei, valei, Zabim! Naquele lado de cima é da panita fala-me! Tu não gostou para o boma? Boma! Panita não te viu, ibo! Ah, para o coi... Não! Ei! E aí, não? Mata do bão! Ei, pode não te não te cozinhar! Boma! Amém! Eu não tei! Eu não tei! Eu não tei! Você só me tem! Não! Entendi não me, não é? Não... Não... É... 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você acha que ele gostou do mundo? Ele não faz nada. E não, você quer que ele des Corpojo? Não! Você mandou ela o meu barco, e ele cadê por um bom dia. Ei! Ele é muito mais do mundo. Tudo mais de ninguém. Ele é muito mais fracas. Bama, você tem que se dar. Ele é muito mais fracas. Tem ninguém mais fracas. Ei! É muito mais fracas. Se você quiser ele ou quiser dizem aqui. Porque não havia pedido. É assim que, quem é? Quem você é? você vai por aqui, Bama? Com um tomado que ele fosse passear. Eu não era para pegar dinheiro, ele era para casa. O que é nosso barra? Não tinha pedido isso, não tinha? Bama, você não era para que ele fosse que ele? Não, eu era para isso. Ah, não era para ele. Por que? Por que ele era para ele? Bom, você está ficando bem ali. Sim, sim. Sim, sim. Não pode ter assistido. Não alguma coisa? Sincero, não vai deixar nem ficar na fã. Não vamos ficar dentro. Vamos, vamos. Poxa, né? Vamos, o primeiro é o primeiro dia, não vai ficar batendo com a gente. Acredito, não vamos ficar em um país. Bom, você está comuta a minha vida e a minha família? a gente não tem que ver. Ah! 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 E aí! Que você pode fazer? Ah! 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 E o que você tem que fazer? Você vai quebra-se. Mamãe, tu não te preocupa. Você não vai quebra-me. Você não vai quebra-me. Você não vai quebra-me? Não vai, mamãe. Não vai quebra-me. Ei, vamos! Vamos, vamos! Mamãe, não é muito, mamãe. Vamos para o nosso país. Mamãe! Não é muito fácil, mamãe. Não vai, mamãe. Vamos, mamãe. Não, homem, 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 homem... Como é que ele diz? Embora de a Búma? Hum! 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 Ah, homem, homem, mencione! Hum! 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 A boa vida, é que eu tenho olha-te. Há que eu não se lembro. O que eu quero? Amém E a corba, papal, olha o pé Ei! E ela? Matajuba? Ei, faz um tomante com isso, né? Bom, mamãe... Não, mamãe... Não, mamãe... Não, mamãe... Não, mamãe... É a guarda para que a tutelha é a... Não, mamãe... Não, mamãe... Matajuba? Ei, que está... Toa de que vai... Matajuba? Matajuba? Bom, mamãe... Mamãe... Eu acho que eu não tomava o coradão Eu acho que eu não tenho como e aí... Não sei... ...cântulando a minha mãe… Vamos ver... Siamo... Tum, asckolando. Sia.... Eu não sei seがi a minha mãe... Não sei se não melebri... Eu não sei se não me... Tum, asckolando... Tum, as cê que vai... Mããe... Cê, deixa eu não... Vá para que quando você... Cê não servem o que for! Dua... Mããe... Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe O que ele fez? Eu ia dar alguma coisa. Eu vou te dar uma boa tarde. Você quer dizer, eu vou te dar alguma coisa. Você nãoปra onすisco. Eu fico com uma nossa vida na sua vida. Ela tá pronta. Ela tá muito com raqueta. Ela está obrigada muito. A gente pode se sentir a vida melhor. Feita você. Eu quero dizer isso. Eu ainda não sei. Eu tô com um homem, porque eu vou dormir. Neste meu homem, porque você está com a mãe? O que você está com a mãe com a mãe? Eu não sei que a mãe com a mãe? Você está com a mãe? Você está com a mãe? Agora você não vai falar algo assim. Você não vai falar que o homem tem como vencer. Porque eu não tenho dinheiro para mimar para conseguir dinheiro. E não tenho dinheiro com ele para pagar menos em um lugar. Quando eu estar aqui, ela vai ter muita gente para pagar as pessoas. Assim eu estou fazendo dinheiro a gente. Eu não tenho dinheiro com dinheiro porque ela não tem dinheiro. Eu estou fazendo dinheiro. Depois de fazer dinheiro. E aí, você atube com dinheiro para pagar as pessoas. E aí eu estou drinking dinheiro para fazer isso. Vou abandonar a minha esposa para a minha esposa para o meu filho. Eu venho do outro papo e você vai vovendo sua mulher. Basta! édita com um homem. Não! 안eteu. Não! Não! Bateu! Eu falei que ele ia no meu filho. Não vai no meu filho. Eu estou na minha esposa e passe com a minha esposa. Namum? Nam, 잠깐만 Nauche values Nafta Nauche Nam Nosamo 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 Osamo OU 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 Ah, me limita!